Foram 38 jogos e muitas emoções contadas no dia a dia do seu rádio. Olha o Cuiabá de novo no lançamento, vai pintar o gol do laço! Demos voz à paixão! Caminhamos juntos e participamos dessa história! Parabéns Cuiabá! Estamos na elite do futebol brasileiro! Uma homenagem da Capital FM! A rádio que sempre deu voz, acreditou e jogou junto com o Dourado! Obrigado por assistir!